O sol brilhava tímido quando uma multidão de ciclistas começou a chegar no ponto de encontro do Bora de Bike. Faltava pouco para o passeio noturno, luzes de Natal começar. Ivani estava bastante ansiosa, afinal com 61 anos de idade, pela primeira vez, ela se preparava para pedalar pelas ruas da capital. Maravilhoso, eu nunca fui. Hoje é a primeira vez. Estou achando o máximo, com chuva ou sem chuva? Veio gente de todos os cantos. As amigas começaram essa aventura ainda em Senador Canedo, só para participar do Bora de Bike. Muita chuva, muita chuva, mas é muito prazeroso estar aqui com a Recó, que é uma coisa que eu acompanho muito e foi muito prazeroso. Elas saíram de casa preparadas. Como o passeio é noturno, nas magrelas tinham faróis e sinais luminosos para aumentar a segurança durante o trajeto. À noite você perde um pouco a visibilidade, então com os tons e equipamentos você consegue ter uma visão melhor. E por falar em segurança, olha o detalhe das faixas luminosas na camiseta do Bora de Bike. A faixa foi uma boa ideia, a faixa refletiva, sabe? Porque a gente que pedala, geralmente no trânsito, à noite, ajuda a sinalizar e o motorista ter visão ampla da gente na pista, sabe? Todas as camisetas do Bora de Bike bonitas, né? E a gente usa todo dia, praticamente. Com a faixa ainda, ó, refletiva, né? Fica ótimo pro trânsito à noite, né? É gostoso de usar, né? Você sai a qualquer lugar, dá pra ir em qualquer lugar. É muito bom. O kit desta vez foi pra quem, além da inscrição, também levou um quilo de alimento para o projeto da Record Natal para Todos. O importante é ajudar, é compartilhar, é alegrar com esse movimento, com esse momento tão alegre, com tão bacana que tá sendo, sabe? Que é o Natal, que é a preparação pro Natal. O sucesso são os ciclistas, são as pessoas que contribuem, são os nossos parceiros, a Unimed, Fernando Bicicleta, a Prefeitura de Goiânia, todos que apoiam a gente e os ciclistas de Goiás e de Goiânia, né? Como sempre, o pessoal da Fernando Bicicletas deu aquela forcinha para os ciclistas. Muita gente deixou a regulagem da bicicleta pra última hora. É corrente, é jogo, é camão de afurada, então tudo pra última hora. É o jeito brasileiro, é isso aí. Tá nisso aí, ó, tumulto. É uma força tarefa. É uma força tarefa, tá mais zoando aí. A noite chega, as luzes brilham, tudo pronto para o Bora de Bike Luzes de Natal. Ah, e com o apoio da Unimed, viu, que colocou à disposição uma ambulância e profissionais de saúde durante todo o trajeto. E claro que nossa equipe vai acompanhar todo esse percurso de 11 quilômetros, só que desta vez nós vamos de carona na carreta Maçã do Amor com essa turma animada. São 18 metros de comprimento, 4 de altura e com capacidade para 120 convidados. E a gente, então, vai embarcar e mostrar tudo o que acontece no Bora de Bike Luzes de Natal. A carreta toda iluminada puxou um esquadrão de ciclistas pelas ruas de Goiânia. Logo, um corredor quase que quilométrico se formou, revelando a paixão do goianiense pelo ciclismo. E que mesmo debaixo de chuva, deu um show de entusiasmo. As faixas refletivas, faróis e piscas nas bicicletas deram um charme a mais durante o trajeto. Que passou pela Praça do Ratinho, Viaduto da 136, Parque Areião, Parque Vaca Brava e tantos outros locais bacanas. E pelo trajeto, teve gente que viu do alto o Mar Vermelho de Ciclistas. E nas calçadas, todo mundo acompanhando a passagem do pessoal. E desta vez, no ponto de hidratação, o coral da Unimed fez uma apresentação especial em frente à sede do plano de saúde. Muitas pessoas que vão pra ver, às vezes, até o nosso coral na chegada do Bora de Bike, vão ver as pessoas chegando de bicicleta e vão despertar esse interesse. E é desse jeito, um chamando o outro, vendo o que aquilo traz de bom, tirando o estresse, a ansiedade. E vão se empenhar também e se tornar um ciclista. E depois de uma hora e meia de passeio, estamos de volta ao nosso ponto de encontro. E o que não faltou, foi elogios sobre esta edição especial do Bora de Bike, que teve o apoio da Prefeitura de Goiânia. Tranquilo, abençoado. Foi muito bom, ótimo. Parabéns vocês da Rede Record. Maravilhoso! Um pedaulzinho tranquilo, né? Família, né? Muito bom. Pra mim é uma grande alegria poder mais uma vez participar do Bora de Bike Lutos Natal, depois aí de alguns anos sem tempo devido à pandemia, estarmos voltando a esse projeto tão bacana, agradecer e parabenizar, também recordo. E as mulheres dominaram o sorteio das seis bicicletas da Fernando Bicicletas e deixaram o último Bora de Bike do ano felizes da vida. Primeira vez e já ganhei o ônibus. Vou doar pra quem precisa, porque eu já tenho a minha, eu já abasto a dala há muito tempo. Muito bom! Presente de Natal. Valeu a chuva que eu peguei. Estou muito feliz de ter ganhado a bike. O Bora de Bike consolidado, né? É o maior passeio ciclístico do estado de Goiás. E a gente fica muito feliz porque esse ano é a sexta edição que a gente está realizando. E essa é especial, porque nós estamos também realizando uma ação social, doação de alimentos, para que a gente possa proporcionar um final de ano mais feliz para muitas famílias que estão carentes, necessitadas. E isso nos deixa muito felizes. Então está combinado. É só segurar a ansiedade, porque no ano que vem tem muito mais Bora de Bike. Obrigado.